Toda hora, né, Nidinho? Yoda só é o caralho, pô. Não, vai ser cancelado. Eu amo o Yoda, mas o negócio é banda. O Yoda é um lixo. É zoeira. Vai ser cancelado. É zoeira. Não, não, não. Não, não. F, F. F, tá bom. Amamos o Yoda. Amamos. Amamos o Yoda, mas a gente vai amassar você. F minha carreira, velho. Desculpa, foi bom conhecer vocês. Acabou. Mas foi bom conhecer vocês. Tamo junto.